Bem, meu nome é Luiz Gustavo Medeiros Queiroz, estou na Rau há 19 anos, atualmente estou responsável pelo escritório do Rio de Janeiro, na área de serviços e fui parte, desde o início da Rau, eu fui o quarto brasileiro, tive a oportunidade de começar aqui quando nós estávamos trabalhando numa casa lá na Groenlândia, com a 9 de julho em São Paulo, tive a oportunidade junto com os chineses começar a construção da base da Rau no Brasil, creio que a cultura chinesa tem muito em valor, tive um grande impacto positivo do conhecimento da cultura chinesa, principalmente na questão da dedicação, do trabalho, do respeito ao próximo, até mesmo dentro da hierarquia, acho que foi um conceito muito interessante de aprendizado e creio que o trabalho na Rau e no dia a dia, ele reflete muito isso, nós somos muito focados em resultados, dedicar para atender cada vez mais próximo os objetivos do projeto, do cliente e acho que isso reflete muito um pouco da cultura dentro da empresa e com certeza, acho que esse convívio da cultura brasileira latina com a cultura asiática, ela se dá muito bem, temos aí bastante em conjunto, trabalhando em conjunto e o sucesso está aí pelo crescimento da Rau nesses 19 anos, 20 anos aqui do Brasil. A Rau é uma empresa que tem muita oportunidade, essas oportunidades são abertas a todos, mas se você não tiver, está disposto para poder agarrar essas oportunidades, você talvez perca elas, então assim, as oportunidades existem, mas você tem que se dedicar e estar aberto para poder contribuir e mudar o que for necessário, eu acho que a Rau é uma empresa de inovação, por isso nós estamos conquistando o mercado dessa forma, nós estamos sempre abertos para mudanças, se você tiver essa capacidade de mudar, a Rau é um ótimo local para você vir trabalhar e contribuir. Música